A gente está vendo sozinho, a gente está vendo sozinho Onde está a vida? São as casas aqui Não pode estar vendo que a gente tem uma nuca Para cá Agora vem em cima daquele lago de morro ali Vou em cima dele Pode jogar em cima ou na frente, sem problema Se está alto assim pode jogar por cima Não, não, não precisa virar tanto Não? Não, está virou muito Volta lá para o borrote lá Não pode virar tanto Se está alto, olha em cima do outro Se estiver baixo, olha na direita dele Essa é a direção Não precisa abrir para lá Beleza, puxa mais, está ótimo Não, não puxa mais, está ótimo Indo assim Hã? Indo assim, né? Indo assim Está vendo que está pendulando Você vai andar para o lado Aí você fica tudo para frente e dá uma criadinha Depois levantar Você marca uma linha, uma trajetória Para fazer Você vê uma linha para fazer, está vendo a sede dela Para não deixar jogar para a direita e nem para a esquerda Entendeu? Na direção você quer aquela lá Então não pode sair do caminho Em vez de puxar a batalha Você pode jogar o corpo aí já Já vai Tem que levantar Não, levantar, né? Levantar assim Ah, levantar assim? Sim Tem a manhã para passar a manhã 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 Um auxíliozinho para aqui Ajuda também, né? Exato O gol livre é aquilo Não é meter a manhã para trás Você vai conseguir voar e voar bem É só isso E com o tempo de voo você vai pegar na manhã E cada voo nunca é... Todo voo nunca é igual ao outro Tudo é diferente Ah, o vento é a mesma coisa, não O vento pode estar a mesma coisa na decolagem Mas se você decolou você vai ver que é diferente do seu voo Esse é o morrinho? Isso, cara Tem que passar por cima dele Posso pegar aqui a esquerda ou não? Se o vento tiver praga sim, mas se tiver muito forte não Mas se não, então tá aí Não tem que passar por cima Porque não se pegar a barra no cima Porque a gente vai ter perto da sede, entendeu? Aham A senhora vai afastar muito e não vai ter que chegar no meu corpo Mas se tiver chegando na sede A gente fica pousar na sede Tchau.